Olá, muito boa noite! Hoje é quarta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e quarta-feira de decisão, quarta-feira de Copa Libertadores da América. Daqui a pouco tem São Paulo e Talheres da Argentina no Morumbi. Lembrando que o Tricolor perdeu o primeiro jogo lá na Argentina, fora de casa, por 2x0. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte. Dá para o Tricolor avançar na Libertadores? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br Hoje a gente vai falar também de luta, que é um esporte que vem crescendo muito, cada vez mais, cada vez mais profissional. E para isso eu recebo o Gilba Rodrigues, ele que é fundador e professor da família Furacão, que é especializado em Muay Thai, Jiu-Jitsu e Boxe. Fica aqui em São Caetano, mas já está, o nome já está espalhado e com muita qualidade por aí. Boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Roberto, obrigado pelo convite, obrigado a TV Mais aí, né? E vamos debater, vamos conversar bastante sobre artes marciais e está em alta, igual você falou, né? O pessoal que conhece um pouquinho de artes marciais com certeza já conhece a família Furacão. Mas tem aquele que ainda não conhece, que tem vontade de ingressar, mas muita gente pensa o seguinte, de, ah, não é para mim, eu não tenho um físico tão legal, mas não é bem assim, né? O esporte é para todo mundo. É, aquele tempo antigo, aquele lutador, ela vivia se machucando, então acabou isso. São 34 anos da minha vida dedicado a isso. Então, eu não tenho lá meus filhos, minha irmã treina, tem família, tem alto, tem gordo, tem magro, acho que tem todo o público hoje, procura uma academia de artes marciais para entrar em forma e aprender uma defesa pessoal também, né? E até para o idoso, né? O pessoal, poxa, não vai se machucar, não é bem assim, mas ele trabalha o corpo e principalmente a mente, né? A coordenação, né? Eu costumo falar que é igual um mergulho, quando você faz um tipo de luta, você esquece seus problemas ali, né? Você foca naquilo e naquilo te faz tão bem, que o pessoal é tão grato com a gente, assim, depois da aula, que eu acho mal barato isso aí, o pessoal agradecendo, sabe? E muita gente acha que é um esporte violento e é o contrário, né? Você vai ali aprender a se defender, a evitar, de certa forma, a violência. É, eu falo assim, quem não conhece, né? Quem não conhece ainda, o pessoal fala que machuca, quebra o nariz, ó, eu, quantos anos eu faço isso, quantas lutas eu tenho, nunca quebrei o nariz, esquece isso, pessoal, esquece, vai treinar, faz uma aula gratuita, procura uma academia, vocês vão ver que é bem legal mesmo, um ambiente gostoso, a arte marcial não é só a luta em si, é muito mais que isso. Com certeza, e falando em luta, hoje no Morumbi não vamos ter uma partida do futebol, vamos ter uma verdadeira luta, vamos relembrar, então, como que foi esse primeiro jogo lá na Argentina quando São Paulo perdeu por 2x0. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, dois golaços, a defesa do São Paulo deu bobeira, algo que não pode acontecer daqui a pouco no Morumbi, devemos ter um público em torno de 40 mil, não teremos casa cheia, mas é um bom público e o São Paulo, o setor de comunicação do Tricolor, fez um vídeo motivacional, divulgou, tem muito torcedor confiante nessa reviravolta. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes meu grito perdeu a força? Vamos lá. Quantas vezes o meu coração chegou no limite? Eu precisei de tempo, de refúgio, de silêncio. Até que aos poucos, voltei a ouvir a minha respiração. Eu senti meu coração pulsando no ritmo da arquibancada. Minha voz ressurgiu mais forte. Eu não consegui segurar o grito, nem o choro. Eu estou aqui por você, São Paulo. Eu sempre estarei aqui pra te reerguer, pra te empurrar, pra te dar as minhas forças. Chegar ao limite. O que você precisa de mim, e eu preciso de você. Estaremos sempre juntos. Boa sorte ao São Paulo, que esse vídeo sirva de motivação para os jogadores. Não adianta nada a torcida ficar empolgada e os jogadores não demonstrarem essa confiança em campo. Juba, vamos falar mais um pouquinho de artes marciais. Artes marciais também é o tipo de luta de inclusão. A gente vê muitos deficientes físicos que entram pra luta e tem até uma qualidade de vida elevada. Tem muitos campeões também, além disso. Eu tenho um exemplo de alunos e alunos meus que dão aula para vários tipos de deficiência. Isso é um desafio, e não tem idade. Só que a arte marcial parece que ela se encaixa nisso aqui. É muito legal, é muito gratificante. Se você ensinar alguém que tem aquela deficiência, e a gente acaba, e a pessoa aprendendo aquilo, e a gente também acaba aprendendo. Eu acho que o mestre vira, depois de tantos anos, você vai virar mestre por causa dessas coisas que você enfrenta na vida. E sempre aprendendo. E sempre aprendendo, cada dia. A gente separou um VT, pro pessoal que ainda não conhece, ver como que funciona na prática um pouquinho do treinamento. Então eu desejo boa sorte a todos. Vamos, caralho. Então quer, eu tenho vontade, todo mundo vai passar. Eu tentei sentimar ele. Então eu pego no pé dele. Eu tenho vontade, todo mundo vai passar. Eu tenho vontade, todo mundo vai passar. Eu tenho vontade, todo mundo vai passar. Amém. 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 Que chega tatuar, those furacão. Eu tenho uns 29 alunos tatuados e tem mais uns 50. Se eu tatuar, eles ata também. Vamos NFCOAR também. Eu não vou ou não ainda. E o nome que crê ou não foi? Tem o meu mestre, que na época tinha o abelido Furacão, e nós dois decidimos abrir uma equipe destacada Nova MIDCOIA F 와서 Questionnaires. Era a equipe Furacão, depois mudou. Ficou para a família Furacão. Aí já está anos e anos no mercado. Aí, da Família Com, mais ou menos, nós tem 24 a 25 anos já. Caramba, bastante coisa. Agora a gente vai falar, vai dar uma dica pra você que quer se divertir muito e comer muito bem. Que combinação maravilhosa. Quem não gosta? Então você precisa conhecer o Burger Game São Caetano. Alô, Roberta. Alô, pessoal que assiste o Esporte Mais. Eu e o Irineu aqui temos uma dica muito importante pra você, especial. Traga a sua família pra jogar games vintage aqui no Burger Game. E além do mais, pra aproveitar todas essas delícias aqui. E tem promoções pra você, não tem? É isso aí, pessoal. Aqui a cada 50 reais de consumo, você ganha cupom e concorre ao videogame do mês. Esse mês nós temos pra sortear o Nintendo 64. Também a cada 50 reais, ganha uma estrela no cartão Fidelidade. Junte 10 estrelas e troque por um lanche Playstation 1, as quartas e quintas. Além de aproveitar aqui do emulador, que tem 7 mil jogos. Vários jogos de época. Olha que programa mais delicioso. Você trazer a sua família, trazer os seus filhos pra conhecer os jogos que você jogava na sua época. E ainda concorrer a brindes. E o que é melhor? Olha que delícia, gente. Tem mini burger doce, tem mini burger salgado, tem rodízio. Tem esse aqui maravilhoso enorme, que é o Detona Ralph. Tem cervejas artesanais, drinks, tudo isso. E ainda, olha, os garçons personalizados pra diversão da sua família. O lugar certo é aqui. Burger Game. Isso, vem pra cá. E tem um desafio, você que tá nos assistindo, conseguir comer o lanche inteiro do Detona Ralph. Cerca de 750 gramas, mais ou menos. Você ganha uma super sobremesa, então vai conferir. A gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Bom, tá, né? Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora pra falar um pouquinho do Santos, que ontem foi até o Uruguai. Empatou em 0x0 contra o River Plate pela Copa Sul-Americana. Agora tem o jogo de volta e o Peixe joga por um empate de 0x0 pra ir pros pênaltis. Se houver gol e empate, a vantagem é do time do Uruguai. E se o Peixe vencer por qualquer placar, ele avança na competição. E se o Peixe vencer por um empate de 0x0 pra ir pros pênaltis. Em competições internacionais, empatar fora de casa não é um resultado ruim. Fala um pouquinho pra gente. A Família Furacana tem um projeto social também, né? Temos, temos vários, né? Um deles fica aí no Heliópolis, né? É um projeto de boxe, professor Cristiano, né? Tem vários, né? Mas é um projeto muito legal. A galera criançada deve ter umas 100, 200 crianças ali. Bastante gente e querendo ou não, o esporte em si, ele tira a criança do foco, que não que ela esteja na criminalidade, mas ela não chega nem a pensar nisso, né? Isso. Ela ajuda demais, ajuda junto com a educação, com a escola, né? Acho que tem que ser colocar artes marciais na escola. É isso que eu brigo isso há muitos anos. Como um dos pioneiros aqui, a gente deve elevar mais artes marciais, não só o judô, né? E o karatê, com todo o respeito, também treinei lá. Mas devemos ter mais um leque maior de artes marciais dentro das escolas. E agora a unidade da família Furacão, que é a matriz de São Caetano, ela continua na cidade, mas mudou de endereço, né? A gente fez uma parceria com a Cross Life, que é uma academia de treinamento funcional e agora a família Furacão na parte de lutas. Então, estou ali na Avenida Presidente Kennedy, 1790, bem pertinho do Chafariz ali, sabe? Vocês vão curtir demais, né? Aliás, o Roberto está convidado, sei lá. Estou precisando, além de perder peso, o esporte, ele funciona, a cabeça, ele funciona tudo, né? Pode ir lá, vai ser bem-vindo você, o pessoal que estiver assistindo aí, tá? São todos os meus convidados, vai lá fazer um treino, vai lá se divertir com a gente lá. Fica o convite. Agora a gente fala um pouquinho do Palmeiras, na última rodada do Campeonato Paulista, o Verdão venceu, venceu muito bem e teve uma torcedora ilustre que se emocionou muito a conhecer o atacante Dudu. Fica o convite. Eu gosto muito dele, quando eu olhei ele, já achei muito que ele, tipo, eu já vi ele, eu falei, ele é do meu tamanho, eu gosto muito dele, ele é muito especial no treino e tudo. Cara, acho que isso é importante, né? A gente ver o carinho que a gente tem, não só das crianças, como dos outros torcedores também, né? Fico feliz por isso e a gente sabe que criança é sempre verdadeira, né? Elas não mentem, não fazem isso pra agradar a gente. Fico feliz. Manda um beijo pra ela. Muito feliz, eu já realizei o sonho meu, que eu queria tanto conhecer o Dudu. Show de bola, um verdadeiro golaço do Palmeiras, além de vencer a partida muito bem, emocionou a todos com a solidariedade e principalmente o Dudu, tá? De parabéns. Juba, vamos falar um pouquinho mais de artes marciais. Claro que o foco não é somente profissionalizar atletas, mas tem uma garotada lá que você vê futuro que dá pra ir longe? Ah, tem, tem bastante campeões lá, formando, tem pessoas que não querem lutar, tem bastante mamãe lá, tem bastante pessoas de idade, bastante jovens, eu tenho treino profissional que eu separo também, entendeu? Então é bem legal, dá pra todo mundo treinar, curtir, aprender um pouco, ter uma visão maior das lutas, tá em casa lá. Tem espaço pra todo mundo. Pessoal que quiser conhecer nas redes sociais, tem Instagram, Facebook? Tem, você vai na Família Fracão no Instagram, ou põe o meu nome mesmo, o pessoal me conhece por Juba Rodrigues, tá lá no Instagram também, vai ser bem-vindo, manda um recado, eu mando meu WhatsApp aí, sinta-se em casa. Juba, você tem muitas lutas, você me disse que aposentou faz pouco tempo, molecada nova que chega lá, chega a te desafiar, é claro que ele é um tom de brincadeira, mas todo mundo quer vencer o mestre. Não, não, a gente tem que botar respeito lá, mas a molecada vem pra cima lá, cara. A molecada forte, jovem, se der bobeira. É, a gente tem, como eles se apegam muito na gente, tem um respeito, né, a gente não deixa cair esse respeito nunca, né. Mas, é difícil, a molecada, você viu a última luta do Anderson Silva aí, moleque novo aí, mas não deu pro nosso campeão, não deu, cara. Não dá, né? Não dá, não dá. Fica o respeito dele ali, tá bom demais. Juba, pra gente encerrar, reforça o convite pro pessoal e passa o endereço novamente, por favor. Eu tô aqui na Avenida Presidente Kennedy, aqui em São Caetano do Sul, porque ele tem em São Bernardo, né, 1790, pertinho do Chafari, só procurar lá, Família Furacão, vocês vão ser bem-vindos lá, tá, quer procurar um boxe, um my time, jiu-jitsu, você agora vai ter aula de yoga também. Então, vai se sentir em casa lá. Obrigado, muito obrigado por sua participação, espero que você volte mais vezes aqui. Deus abençoe seu programa, sucesso pra você também aí. Valeu. Pessoal, Esporte Mais Ai ficando por aqui, mas amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho